Afastado da cidade de Cabedelo, Flávio Oliveira, do PRP, o político de 57 anos morreu ontem de insuficiência cardiorrespiratória. Em nota, a prefeitura de Cabedelo decretou luta oficial de três dias. Flávio Oliveira era investigado na operação Checkmate da Polícia Federal e foi afastado após ser preso no dia 3 de abril. A operação teve como objetivo desarticular um esquema de corrupção na administração pública. Os envolvidos respondem por formação de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e fraude licitatória. Um total de dez vereadores, além do prefeito e do vice, foram afastados dos cargos por conta disso. E olha, nesse novo tambaú da gente...